A Convenção Estadual do PP Progressista, no próximo dia 21, será um divisor de águas do que diz respeito aos agrupamentos partidários com vistas ao processo eleitoral majoritário estadual de 2018. É isso mesmo. Por enquanto, duas candidaturas postas de maneira definitiva. O deputado federal Esperidi Almin, candidato à reeleição, e o deputado estadual, também presidente da Assembleia, Silvio Drevich, que é candidato. O deputado federal Jorge Boeira lançou uma terceira candidatura de um vereador, numa tentativa de embaralhar um pouco o jogo. Mas tudo caminha na direção de uma renovação no PP, uma vez mantida as candidaturas. E o favorito, indiscutivelmente, é Silvio Drevich. Candidatura essa que está, de alguma maneira, sintonizada com o interesse, pelo visto majoritário do PP, de estar com o PSD em 2018. Já uma recondução de Esperidi Almin poderia empurrar o partido na direção do PSDB de Paulo Bauer, que anda aí flertando fortemente com o João Paulo Kleinbein, que estaria trocando o PSD pelo Democratas, partido que pilotaria aqui em Santa Catarina. Portanto, a definição do PP terá relação direta com a disputa sucessória do próximo ano.